Boa para nós, sabe onde a gente tá chegando já né moço parceiro Ó, estradinha de terra, já sabe né, olha aí Zô Não sei como que tá pra entrar aqui mano, mas antes de tudo já deixa o like, se inscreve no canal Ixi mano, aqueles caras ali, será que se berrou? Vai dar bom, confia, opa, rápido pra não sujar Meu Deus, tá lotado hein Nossa, os catástrofe de que é a mais Mano, tô com gelinho, pegaram um friozinho na barriga Mas isso né Nossa Boa, tá lá limpinha Tá lotado hein rapaziada, meu deus, como que manda uns gladi-tag assim? Ah, puss, domingo, isso que a semana, isso que a faca Rapaziada, isso aqui que eu faço é pra aliviar a pincha, tá ligado? É pra roda girar mais, mano, porque se a roda para no grau, meus parceiros, é boqueta Olha ele aí, eu parceiro, na paz de deus, nossa senhora hein meus parceiros, olha essa moto aqui, mano Nossa, você é louco moleque, você é louco Nossa, teria que tampar isso, não, isso aqui eu vou gravar até para os stories Meu deus, já cheguei aqui, como? Tem coragem, tem coragem Você é louco rapaziada, olha isso, mano Nossa senhora Ah, hoje eu vim preparado, viu Ó Quer tampar a sua, ó Quer tampar a sua, ó Caramba né, mas o meu irmão logo quebrou, ó Eita Tapo, xe moleque Tapo, mano Eita Ah, eu comprei o de violado, pra ver se violado Eita a chave Ah, da hora, babu Aselho é lá, para nao ver a acelera Nossa Ah, fã, não dá hora, baby! Sentiu o frame meio que passando um pouco, tá ligado, rapaziada? Mas às vezes, mano, pode ser só a cor da minha cabeça, não. Tá estribada? Mano, assim é bonqueta. Nem manda o corte, já tem que abaixar, viu? Então você já puxa, já manda rapidão, que é bolete. É louco, o bagulho é muito lotado, mano. Deixa eu tentar mandar um aqui. Eita! Olha, mano. Deixa eu tentar responder um pouquinho pra frente, você já? Manda um assim, ó. Já era. Já era, meus parceiro. Só mandar um aqui agora. Nossa, deu bolete lá na frente, ó. Tchau, tchau.